E aí, meus queridos e queridas atletas, tudo bem com vocês? Vinícius Cardoso para mais um vídeo tutorial aqui do canal. E hoje eu vou te explicar sobre bloqueio judicial na conta salária. Bom, primeiramente eu quero te explicar que eu não sou advogado, mas eu sei mais ou menos como eu já trabalhei em banco, como funcionam essas situações e eu vou tentar aqui, tentar te falar de uma maneira bem simples e didática, como tentar resolver esse probleminha. Bom, olha só, se você teve um bloqueio, são dois tipos de bloqueio dentro da sua conta salário, tá? Por que conta salário? Porque, teoricamente, não pode haver bloqueio em conta salário. O salário não pode ser um bem penhorável. O banco não pode bloquear o seu salário e reter para ele. Esse é o primeiro ponto. Mas vamos lá. Se na sua conta salário não conta corrente, sempre se lembrando, conta salário, se tiver um bloqueio normal, saldo bloqueado da sua conta salário, provavelmente o banco faz esse tipo de bloqueio, alegando alguma, sei lá, desinformação de cadastro, ou preocupado com alguma coisa, ele faz esse bloqueio para você ir até a agência para ele estar assinar o problema. Isso é bem simples de resolver. Basta ir à agência e resolver esse probleminha. Mas se tiver bloqueio judicial ou transferência judicial, isso quer dizer que, por algum processo, houve esse tipo de execução no seu nome e o banco foi obrigado a transferir. Na verdade, quem faz tudo isso é o próprio fórum, que ele faz a transferência desse saldo para as contas deles. Então você não tem muito o que fazer no primeiro momento. Por quê? Esse sistema, ele não sabe dizer se o que ele levou para lá, para a conta, no seu CPF, que estava lá com execução, é conta salário ou conta normal. Ele faz toda uma varredura em todas as suas contas e faz o depósito para pagar essa execução judicial. Então se você teve um bloqueio na sua conta salário, é sinal que você tem um processo linkado e provavelmente já está na parte de execução. Execução é quando o fórum vai lá, o juiz manda pagar o saldo devedor. Então eles fazem uma varredura em todas as suas contas e se você tem o dinheiro parado, ele tira para pagar lá. Bom, mas a sua conta é salário. Como vai resolver isso aí? A única coisa é que você não consegue se defender normal. Você vai ter que contratar um advogado para o advogado em cima do processo alegar que aquele dinheiro bloqueado é salário. Depois de todas as alegações feitas, o salário retorna à sua conta porque eles não podem penhorar salário. Salário é impenhorável. Então se você teve esse problema, você vai ter que contratar um advogado. O advogado vai ter que entrar no processo e comprovar, simples, com o seu contra-cheque, mostrando que é contra salário e o juiz manda o dinheiro voltar para a sua conta apenas do salário. Outra informação também muito importante a respeito de conta salário é que se você tem uma conta corrente vinculada à conta salário, o banco pode te cobrar. Mas se você tem uma conta salário específica, por lei, ela não pode ter cobranças de tarifas, ela tem que ser insentos de tudo. Compensação é uma conta que não vai ter nada. Então no momento que você faz uma migração para uma conta corrente, você já corre o risco dos bancos poderem te cobrar. Aí você vai ter que sempre comprovar judicialmente esse tipo de desbloqueio. Se você não sabe qual é o processo que você tem no seu nome, ah, mas eu nem sabia que tinha processo no meu nome, vai no banco que fizeram o bloqueio judicial e pede para eles te mostrarem qual é o processo. Eles têm como verificar o processo que está vinculado a esse bloqueio judicial. Aí você contrata um advogado e solicita esse tipo de desbloqueio. Então, a pergunta é, tem como bloquear um saldo da conta salário? Sim, mas por lei não pode. Aí você vai ter que se defender com o advogado. Então se você tem um processo no seu nome que está naquelas fases finais de execução, eu te aconselho sempre a receber o salário saca imediatamente para evitar esse tipo de problema ou se não você vai lá e tenta resolver esse probleminha judicial porque em breve isso pode virar uma bola de neve muito grande. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo tutorial aqui da Atualizo. Se você gostou, vou te pedir a gentileza deixe seu likezinho e inscreva-se no nosso canal que isso é muito importante para o crescimento aqui da Atualizo. Muito obrigado, até o próximo vídeo e fiquem todos com Deus. Valeu!